Doutor, analisando assim friamente a situação, o que que foi de errado aí, pra eu entender? Na verdade o motociclista estava em alta velocidade e por uma causa desconhecida, talvez tenha dormido pilotando a moto, bateu na traseira de um caminhão que estava com a carga viva e que estava numa borracharia devidamente estacionado. Essa é a suspeita então? Por que seria assim, analisando a pessoa sem ter algum problema eminente, sem dormir ou estar alcoolizado nesse aspecto, poderia ter evitado o acidente, doutor? É, com certeza. Esse sinistro ocorreu por volta das três horas e meia da manhã e numa reta, né, e o carro, o caminhão que estava com a carga viva, como eu disse, transportando o boi, estava devidamente estacionado em uma borracharia. A gente não sabe o que aconteceu, que esse motociclista colidiu na traseira do caminhão. A perícia esteve no local, agora vamos esperar o laudo de exame pericial. O doutor, geralmente tem, é exigida a questão de sinalização, né, quando o veículo está parado, ainda mais numa avenida tão movimentada como essa, até na madrugada ela é um pouco movimentada. Estava tudo certinho com a sinalização? Estava, estava tudo dentro dos parâmetros da normalidade. Ele estava na borracharia, consertando o pneu para dar segmento à sua viagem. Quando o senhor fala para mim, eu fico até triste, sabe, doutor, quando o senhor fala aqui ao vivo com a gente, que esse homem pode ter dormido ali pilotando essa moto. Fico pensando, sabe o quê? Podia estar voltando de um plantão, de algum trabalho, de horas prolongadas, podia estar saindo naquele horário também para trabalhar. Então a gente pode estar falando de um trabalhador que estava com uma carga ali, né, sobrecarregada em cima dele. Isso acontece com muitas pessoas que sofrem acidente, doutor. É verdade. Nós vamos dar segmento nas investigações para saber de onde ele estava vindo.